Segundo pesquisas, a Mercedes-Benz é a marca de caminhão mais desejada pelos motoristas. Confira essa notícia. Com base numa escolha de 1.500 motoristas de todo o Brasil, com votação pelo aplicativo TrucPad, o caminhão Mercedes-Benz é o mais desejado pelos profissionais do volante. Além disso, é a marca mais lembrada. Isso resultou na conquista de quatro troféus do Prêmio Melhores do ano 2018, do Jornal do Carro, que também apontou a Mercedes-Benz como a marca de caminhão que oferece menor preço de peças e serviços, e a rede de concessionárias que garante melhor qualidade, custo e rapidez no serviço prestado. Além da aprovação dos motoristas, a Mercedes também ganhou o reconhecimento dos jornalistas especializados nessa premiação do Jornal do Carro, que escolheram o assistente ativo de frenagem do extrapesado Actros como o melhor dispositivo de segurança. A Mercedes-Benz do Brasil também ganhou importante reconhecimento como montadora de veículos comerciais, no Prêmio Autodata 2017. O evento de entrega dos troféus foi realizado em São Paulo. O prêmio aponta a preferência dos milhares de leitores da revista Autodata, da agência Autodata e dos participantes do congresso Autodata Perspectivas. Este ano, foram mais de 7 mil votos registrados pela agência. Autodata e dos participantes do Rio Grande 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 do